Fala pessoal, seja tudo muito bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje eu vou te mostrar uma oportunidade pra você estar criando um canal Dark no YouTube. É um canal onde você não aparece, um canal no nicho de carros na internet. Esse nicho, pessoal, é um nicho muito lucrativo. Vou mostrar pra vocês passo a passo nesse vídeo. Então eu peço que você assista esse vídeo até o final, não pule esse vídeo que eu separei quatro canais muito bons, onde eu vou estar mostrando pra vocês tudo que vocês podem fazer pra estar ganhando dinheiro com esse tipo de canal na internet. E só lembrando, eu vou estar deixando aqui embaixo o curso de Erivelto, que foi um curso que eu fiz, o curso Pulo do Gato, que me ajudou demais a estar ganhando dinheiro pela internet. Então depois acessa aqui embaixo que eu tenho certeza que vai estar te ajudando esse curso. Bom pessoal, antes de estar indo pro conteúdo desse vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, deixa o like nesse vídeo, porque isso é muito importante que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante. E ativa o sininho das notificações pra você receber as notificações vídeos assim que for postado novos vídeos aqui no canal. Então, pronto pra tela do meu computador, vou estar mostrando pra vocês passo a passo nesse vídeo. Bom pessoal, o primeiro canal aqui que eu separei pra estar falando com vocês, que é do nicho de carro, foi esse aqui, CarTV. Esse canal pessoal é um canal da gringa, é um canal bastante grande, é um canal que tem mais de 1.700.000 inscrições, inscritos na verdade. E esse canal ele tem uma frequência muito boa de postagem, ele postou aqui faz 4 dias, ele postou aqui 2 semanas atrás, 4 semanas, ou seja, ele tem uma certa consistência. E o conteúdo desse tipo de canal pessoal, desse nicho, pega muito a visualização. E o mais importante é que você pode estar ganhando de duas formas. Você pode estar ganhando dinheiro com o Google Adsense, através do YouTube, desse canal. E você pode também estar ganhando dinheiro nesse tipo de canal com parceria. talvez você esteja se perguntando, ah, como assim? Pessoal, quando você atinge um certo patamar, quando você atinge uma certa quantidade de inscritos, o seu canal começa a ser relevante, as pessoas começam a visualizar seu vídeo, você vê aqui que ele posta, ele ou ela, não sei quem é que tá por trás, porque é um canal dark. Por esse canal já tá bastante grande. Pra vocês terem uma noção, ele publicou esse vídeo aqui faz 2 meses, já tá com quase 500 mil inscritos, quase meio milhão. Então, esse tipo de canal, provavelmente ele já tem várias parcerias, várias empresas entram em contato com esse tipo de canal, fecham a parceria e você pode também estar ganhando dinheiro dessa forma. Você pode também estar ganhando dinheiro divulgando produto, você pode também estar ganhando dinheiro vendendo sistema de segurança, diversas formas você pode estar vendendo dinheiro. Indo no Aliexpress, vendendo alguns equipamentos para carro, você pode colocar sua cabeça para funcionar. Eu vou mostrar aqui para vocês algumas estratégias e só lembrando, se você quer dar um passo a mais, se você quer tá aprendendo de fato, você precisa fazer um curso. O curso pulo do gato tá aqui embaixo na descrição para vocês. E eu vou estar abrindo aqui, pessoal, para vocês verem esse vídeo, só para vocês entenderem como é que funciona esse tipo de canal, esse tipo de segmento no YouTube. Vou abrir aqui o vídeo, para vocês verem aqui, vou deixar mudo, já tá aparecendo um anúncio, tá vendo, pessoal? É um canal monetizado, você vê aqui a quantidade de inscritos, eu vou pular esse anúncio aqui, já deixei o vídeo mudo. E olha como é que esse canal, ele trabalha, olha como é que ele faz. Ele pega o vídeo, você pode estar pegando, você pode estar tendo acesso a esse tipo de vídeo na internet, são vídeos gratuitos, criativos e comas, se você não sabe como é que faz isso, tem vários vídeos aqui no canal, eu sugiro que depois você assista também esses vídeos, tem vídeo de top 5, tem diversos vídeos aqui no canal, depois eu vou estar colocando aqui no card, quando você terminar esse vídeo, você pode estar assistindo e você vai entender o que é isso. Você pode estar pegando esses tipos de vídeos na internet, é isso mesmo, você pesquisa na internet. Ferrari, top 10 melhores Ferrari, top 10 melhores carros para se usar, tem diversos vídeos na internet onde você pode estar se espelhando. Vou estar mostrando aqui para vocês como é que esse canal trabalha, vou estar aqui adiantando o vídeo, vou estar pulando aqui para não dar problema de direitos autorais. E você pode estar narrando, esse canal ele faz isso, aquilo outro, ele atinge tantos quilômetros por litro, ele atinge certa velocidade em tanto tempo, então você pode estar explicando isso. Se você gosta desse conteúdo de carro, de falar sobre carro, melhor ainda, você vai conseguir monetizar o seu canal muito mais rápido. E eu vou estar mostrando aqui pessoal, adiantando aqui, é simplesmente isso. Você pode estar fazendo esses tipos de vídeos pegando vídeos da internet, criativo e comas e fazendo uma narração, como também você pode pegar imagem e pegar até mesmo GIFs na internet. Você pesquisa GIF de Ferrari, bota um vídeo, bota uma imagem de fundo, você pode também, se você quiser aparecer, você pode colocar aquele fundo verde e fazer uma narração, mas isso não está a ver com esse vídeo, então eu vou focar somente você não aparecendo. Então, esse tipo de canal pessoal, é um tipo de canal que cresce com muita facilidade, que monetiza muito rápido, porque é um tipo de canal que as pessoas gostam de saber, gostam de querer saber os 10 melhores carros, gostam de querer saber qual é o carro que tem mais velocidade, qual é o custo-benefício do carro. Então, é um tipo de nicho onde você pode estar crescendo muito na internet, então é uma forma de você estar também ganhando dinheiro pela internet. Eu vou estar mostrando aqui agora para vocês, pessoal, quanto é que esse canal fatura pela internet. Vou copiar aqui, vou lá no Social Blend. Só para vocês terem uma noção, esse canal fatura por mês na internet, 33 mil dólares na internet. Se você não sabe quanto é que dá 33 mil dólares na internet, você coloca aqui, 30 mil dólares em reais. Esse canal, para vocês terem uma ideia, somente com esses vídeos de carro, ele ganha mais de 172 mil reais pela internet. Vou estar mostrando aqui, pessoal, outro canal, esse daqui também é um canal que mostra carros de luxo, você pode também estar criando canais nesse segmento. Geralmente, esse tipo de canal funciona desse tipo, pessoal. É bem simples, ninguém aparece, você pode estar fazendo isso. Esses vídeos aqui, geralmente, eles viram um shot, onde as pessoas também, o shot, o pessoal está dizendo aí que vai monetizar, acredito que também vai monetizar. E você também pode estar ganhando bastante dinheiro com isso. São vídeos que pegam muito a visualização, você vê aqui, eu postado há dois dias, já está com 16 mil, isso aqui, 63 mil. Então, são um tipo de canais que você pode estar ganhando dinheiro pela internet. Esse canal aqui também, pessoal, é um canal voltado a carro. Mas, esse canal aqui, eu separei para estar falando com vocês que esse canal, é um canal aqui, Hildo Júnior 013. É um canal pequeno, um canal que tem 23 mil inscritos e que ele fala tanto de moto quanto de carro e não aparece. E esse canal, para vocês terem uma noção, ele fatura mais de 2 mil reais na internet, falando de moto, falando de carro, onde a pessoa não aparece. Então, se você quer criar um canal nesse segmento, eu acredito que é uma boa oportunidade. Você só precisa aprender a utilizar as ferramentas corretas, que eu tenho certeza que você vai bombar muito rápido esse tipo de canal. Então, se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe o like nesse vídeo, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo que eu postar aqui no canal. Vai estar aparecendo aqui alguns vídeos sugeridos para você, depois você assistir lá. Um grande abraço, eu te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço, eu te vejo no próximo vídeo.